Para falar sobre personalização e inteligência artificial para alavancar vendas, ele é o Head de Produtos, é responsável pela gestão da visão do portfólio da plataforma de e-commerce, sistema de recomendação de produtos de Omnichannel e Retargeting. Senhoras e senhores, nós começamos e abrimos esse terceiro dia deste evento com o Vinícius Dallagnol, da Lynx Digital. Bom dia, Vinícius. Tudo bom? Seja bem-vindo. Bom dia, Vivi. Tudo ótimo. Antes de mais nada, obrigado pelo convite e bom dia a todos aí. Seguimos. A palavra está contigo, tá bom? Obrigado. Pessoal, bom dia de novo. Estou aqui para falar sobre um tema que não é novidade, a gente já escuta falar de personalização, recomendação há algum tempo, mas que ainda nem todo mundo utiliza em 2021. Então vamos explorar um pouquinho de como que a gente consegue habilitar essa alavanca de vendas para uma maior parcela do nosso comércio digital. E eu gosto de começar bastante com esse statement aqui de um relatório da McKinsey, é um relatório recente, que atesta que recomendações relevantes e personalizadas podem impulsionar o crescimento da receita de 10% a 30%. E a gente vê esse tema aí em diversos lugares, a gente vê em diversos eventos, falando muito ainda sobre recomendação, sobre personalização, mas fica aquela dúvida, como que eu consigo, o que é de fato essa personalização e como que eu consigo habilitá-la. Eu gosto de brincar que recomendar produtos é quase que um jogo de adivinha, né? Eu preciso entender qual que é o momento certo, que eu preciso recomendar o produto certo para o consumidor certo. Então parece quase que uma magia ali onde que eu preciso identificar qual que vai ser essa próxima compra do consumidor, qual que é o conteúdo, o que ele quer receber naquele momento. Então esses três pilares de momento, o tempo, o produto e o consumidor certo são importantíssimos. E essas estratégias para atingirem esse objetivo de prever um próximo produto que tem fit com o consumidor, já se iniciaram há um bom tempo, já tem uma jornada. Então a gente tem a Amazon, que lá em 2003 publicou um artigo extremamente relevante, revolucionário, falando sobre como que eles estavam estruturando a recomendação de produtos para livros, né? No primeiro momento, o próximo livro que um consumidor poderia ter interesse. Depois disso, um grande passo também para todo esse sistema de recomendação foi a Netflix, que entre 2006 e 2009 lançou uma grande competição mundial com vários players aqui, várias empresas do Brasil entrando e competindo, inclusive, para o desenvolvimento de um algoritmo novo para eles de recomendação de filmes. E isso gerou um boom, eles pagaram um prêmio de mais de um milhão de dólares para o ganhador e isso fez com que muita gente entrasse nesse mercado, muita gente entendesse mais essa tecnologia e desenvolvesse muito mais esse negócio. E a partir daí, a gente vê hoje em dia no presente a popularização das suas estratégias de recomendação, sendo aplicadas em e-commerce, plataformas de streaming, aplicativos de serviço e por aí vai. E quais estratégias são essas? São estratégias que utilizam a inteligência artificial e machine learning para fazer essa predição da próxima compra ou do próximo interesse desse usuário, desse consumidor. São três técnicas as mais utilizadas, a pioneira e revolucionária aí na época, que era a filtragem colaborativa, que ela foca muito no comportamento do usuário, então ela se baseia, ela parte de uma premissa, que itens que você gostou no passado, itens similares a ele, provavelmente você gostará no futuro, então essa é a primeira premissa. E a segunda premissa é o conceito de vizinhança, que usuários, consumidores que têm um perfil próximo ao seu, vão ter gostos parecidos com o seu também. Então aqui é muito um foco no comportamento, nos eventos que esse usuário toca. Já a segunda, ela é uma filtragem de conteúdo, é uma segunda estratégia, muito focada, claro, como o nome já diz, em conteúdo e na similaridade entre produtos. Diferente do anterior, onde o conteúdo, os atributos, a descrição de um produto não são tão impactantes e tão fundamentais, a gente olha mais o comportamento, nessa daqui é mais uma recomendação de produto baseado no outro. Então eu tenho um produto A, eu tenho um produto B que é próximo desse, e logo eu faço essa recomendação. E hoje em dia, a técnica, ou melhor, o conjunto de técnicas mais utilizado é o híbrido, onde ambas essas técnicas são usadas com pesos diferentes, modeladas de formas diferentes, e ainda pesando bastante a utilização de redes neurais e outras técnicas de deep learning, para trazer resultados específicos para cada um dos segmentos. Beleza, então essas são as estratégias. Mas quando a gente olha para o e-commerce, a aplicação do e-commerce, o que a gente espera e o que a gente quer ter no final do dia? Número um, a gente com certeza deseja ter uma experiência de compra única para cada consumidor. Como se ele pudesse ver um e-commerce tradicional, que eu gosto de chamar aqui, que é aquele e-commerce em que qualquer consumidor vai entrar e vai navegar e vai ver exatamente o mesmo conteúdo, as mesmas recomendações, os mesmos produtos. E uma segunda opção, onde cada consumidor vai entrar nesse site, nesse e-commerce, e vai ser impactado de uma forma diferente. Ele vai ter recomendações, ele vai ter produtos, ele vai ter uma estrutura de navegação adaptada à realidade dele, adaptada às preferências dele. Então, algo realmente personalizado. Então, aqui a gente bate de frente com esse conceito, que é muito forte no varejo hoje, que é experiência. E, claro, do outro lado, também a gente não pode deixar a questão de performance e faturamento. Então, logo, se eu tenho um consumidor que está recebendo conteúdo mais relevante, está recebendo recomendações de produtos mais assertivas, a tendência é que ele converta mais, ou seja, que todo aquele tráfego que está sendo levado para o e-commerce não seja perdido, que ele encontre o que ele procura, que ele veja mais produtos e que ele converta. A gente tem uma tendência muito forte de fazer vendas de novos produtos, aumentando o ticket médio dessa venda e, no final do dia, claro, aumentando a receita. E para corroborar com esse discurso, aqui eu peguei um estudo também da BCG, onde foi feita uma análise, uma pesquisa com uma massa de players do mercado que eram classificados em três categorias. Pouco maduros, médio em maturidade e altamente maduros. E eles foram avaliados em três pilares. Quantidade de itens comprados, é o tamanho do carrinho, o valor de um pedido médio, ticket médio, e também o NPS. E se percebeu que em relação ao perfil de pouca maturidade em relação à personalização, para o número de itens no pedido, tem um aumento de 110% de pouca maturidade para alta maturidade. Quando a gente olha ticket médio, um aumento de 40% no que ele gasta quando tem recomendações maduras e inteligentes para ele no site. E a satisfação medida pelo NPS, um aumento de até 20%. Então, isso bate muito naqueles pontos que eu mencionei anteriormente de experiência e resultado. Mas vamos lá. O que esses players maduros fazem para conseguir atingir esse ganho? O primeiro pilar, o básico, são os dados. A gente vem falando muito de dados, principalmente com todas essas questões de LGTB, mas conseguir o consentimento dos dados de navegação, visualização de página, compras, cliques, é muito importante para o e-commerce, para que ele consiga traçar e entender melhor o seu consumidor, que é o ponto dois. Então, primeiro, eu organizo, faço uma coleção de dados, eu reúno esses dados, eu imputo esses dados na minha base, a partir deles, eu transformo esses dados em inteligência, então eu começo a entender o consumidor, entender os padrões, e aí sim eu o ativo através de recomendações. Então, essa jornada, ela é uma jornada que é presente em todos os players maduros que conseguiram atingir resultados daquele tipo. E uma vez que eu tenho todos esses três pontos atendidos, aí eu vou recomendar produtos ao longo de toda a jornada, ao longo de todo o ciclo de experiência do usuário. Seja na descoberta, quando ele ainda não sabe exatamente o que ele quer comprar, seja no momento de lembrança, então ele visitou um produto e a gente faz com que ele lembre desse produto, que ele resgate esse interesse pelo produto, seja no momento de tomada de decisão, então que ele está finalizando uma compra, ou seja até mesmo trazendo uma opção de venda cruzada, então ele está lá no checkout, está finalizando uma compra, a gente vai e oferece um outro produto. Então, não basta a gente ter toda uma parte muito precisa e muito boa de coleção de dados, de inteligência, de recomendação, se a gente não atende todo o ciclo de experiência do usuário. E aí, aqui eu trago alguns exemplos bacanas e importantes de quais são os lugares que a gente pode e deve explorar todos os nossos algoritmos, a nossa inteligência de recomendação. Primeiro, claro, tem as nossas vitrines e banners dos sites. Então, vitrines são aqueles espaços, aqueles slots onde normalmente a gente coloca um ranking de produtos mais populares, então, onde todos os clientes vão ver os produtos ranqueados de uma forma igual. E aqui é muito importante a gente conseguir levar estratégias diferentes de recomendação desses produtos para todas as etapas e todas as páginas do e-commerce. Então, eu consegui eu levar para uma página home, uma estratégia específica de vitrines, eu levar para uma página de produto, uma outra estratégia, para uma página de categoria, outra estratégia. Nem todas as páginas são iguais, isso a gente conhece bem, e a gente precisa que o nosso site se molde tanto em layout, tanto em recomendações para atender o consumidor da melhor forma possível. E aqui eu trago uma provocação bacana, que é, a gente vê muito conteúdo hoje da nova página de produto, da nova PDP. A PDP, ela começa a deixar de ser uma página de produto mais padrão, uma página de produto que contém uma foto, uma descrição, os atributos, e ela começa a ficar mais rebuscada. Ela começa a se tornar uma página de experiência de produto, uma PXP. E aí, com certeza, recomendações, personalização, seja com vitrines, com banners nessa página também, banners inteligentes que mudam de acordo com o consumidor, fazem total sentido, e são muito relevantes para também estar up to date com todas as tendências que a gente tem hoje no varejo digital. Além de vitrines, banners, outro ponto bastante importante que a gente precisa personalizar é a nossa busca, né? Então, quando a gente pensa lá no nosso ciclo de experiência do consumidor, a gente entende, né, que a gente tem vários momentos que a gente precisa impactar esse consumidor, mas também com diversos ativos diferentes, com diversas partes do nosso ecossistema, da nossa arquitetura. Então, posso impactar, como falei ali, com banners, com vitrines, em algumas dessas páginas, em alguns desses momentos desse ciclo, assim como eu também posso aqui impactar esses consumidores no momento da busca. Então, o consumidor foi, e aqui um dado importante, recente da Forrester também, 43% dos visitantes pesquisam por um produto numa sessão, né? Então, ele vai ser impactado pela busca, ele vai interagir com a busca do site. E nesse momento, é um momento interessante para a gente sugerir para ele um produto nos resultados de busca também que faça sentido. Então, ele buscou por sapato, pô, a gente pode sugerir uma marca, a gente pode trazer um ranking, um resultado mais relevante para o perfil dele. Então, a personalização também tem muita valia e muita importância na busca. E não só nos resultados, né? Quando a gente fala também de filtros, trazer filtros relevantes, né? Então, ao invés de eu ver aqueles meus filtros, as facetas, né, de busca, como também são chamadas, onde que eu vou selecionar uma marca, um tamanho, uma cor, que são, em geral, padrão para todos os usuários. Então, todos vão ver esses filtros da mesma forma. Aqui, a gente consegue personalizar isso, também trazer esse novo caminho para o site de fazer esses filtros se comportarem de maneira personalizada, de acordo com aquele usuário. Então, se ele é um usuário que clica bastante na marca, na cor, pô, isso começa a ter um peso e esses filtros começam a se modificar e se adaptar a esse padrão de comportamento. Mas outro ponto, né, no ciclo de experiência, nesses touch points, de onde que a gente pode personalizar, né, que todos os termos mais práticos que um varejista consegue fazer são nos e-mails personalizados. Então, vamos lá, recapitulando. Coletei os dados. Então, tenho dados de comportamento, navegação, visualização de produto, vendas, preparei esses dados. Ok. Gerei recomendações. Ativei em vitrines, ativei em banners, ativei em busca. E agora, mais um caminho que eu também posso ativar eles são estratégias de retargeting, estratégias de e-mail. Então, ao invés de eu levar para o meu consumidor um e-mail mais seco, seja e-mails transacionais, seja outros e-mails blast também, se eu consigo inserir nesses e-mails e também ter algumas campanhas que eu levo uma inteligência de recomendação, com certeza eu tenho resultados muito mais significativos. Porque eu não vou mais impactar esse usuário final, esse consumidor, com os mesmos produtos. Eu vou levar para ele, por exemplo, um usuário que estava visitando um óculos de sol e que esse óculos de sol reduziu de preço ou então ele abandonou a sessão, eu consigo impactá-lo, ativá-lo, não só trazendo esse produto, mas também levando produtos similares a eles. E isso é algo muito bacana porque promove também toda uma descoberta de novos produtos, algumas vezes vendas cruzadas. então traz uma nova perspectiva para os e-mails. E também quando a gente pensa nos nossos e-mails flash ou e-mail transacional, por exemplo, então um exemplo, mandei um e-mail de aniversário para o meu consumidor. Pô, que bacana se eu posso mandar uma recomendação para esse consumidor no aniversário dele. se eu faço alguma campanha do tipo, olha só, você está de aniversário, legal, você ganha 10% de desconto, e esses daqui são os produtos que eu recomendo para você aqui no seu aniversário, baseado no seu perfil. Então isso também é muito bacana e traz uma expressividade super relevante. E, claro, não para por aí. A gente, quando pensa em recomendação, a gente tende, a gente do e-commerce, principalmente, a pensar muito no online, que é algo natural. Nasceu no online e a gente tende a pensar muito no online. Mas aqui a gente tem também a oportunidade de explorar a FIGITAL, então lojas físicas, as PDVs de geolocalização também. Então traz uma outra dimensão e, claro, tudo isso aí em diversos canais diferentes. E no final do dia, para encerrar, pessoal, o que mais importa são os nossos resultados. Então a gente conseguir aí um NPS relevante para o nosso consumidor, ter um aumento aqui das nossas taxas de abertura de e-mail, os cliques, então mostrando que o nosso conteúdo é relevante, aumentar a conversão, aumentando métricas aqui de quanto que a gente tem de receita por sessão e, claro, no final do dia, ver o nosso cliente voltando mais, estando mais satisfeito e cada vez mais fiel. Então tá bom, pessoal? Era esse o meu recado para hoje. Obrigado a todos. Obrigada, obrigada, Vinícius. Bom dia. Eu sei que tem um pessoal da Lynx que está aí na área de negócios aqui dentro da nossa plataforma. Muito obrigada. Foi um prazer começar o dia contigo aqui, tá bom? Um abraço. Muito agradeço. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.